Angústia de esperar por ti Tormento de esperar de amor Angústia de não beijar-te mais Tristeza de não escutar-te a voz Não poderei esquecer Nossas noites junto ao mar Contigo se foi a ilusão E angústia feriu meu coração E angústia feriu meu coração Não poderei esquecer Nossas noites junto ao mar Contigo se foi a ilusão E angústia feriu meu coração E angústia feriu meu coração E angústia feriu meu coração E angústia feriu meu coração